Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, viva Ana Júlia, viva! E agora? Força! Apaga, neguinha! Acendeu de novo, neguinha! Acendeu, olha lá! Apagou! Acendeu! Apaga, neguinha, apaga! Apaga! Olha o foguinho! Ah, agora apagou! Vai, apaga! Apaga o foguinho, neguinha! Apaga, neguinha, neguinha! Apaga! Apaga! Vai lá, sopra! Força! 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 Não, vai lá, apaga lá! Apaga! Apaga! Apagou! Muito bem! Agora tá uma fumaça, né? Ó! De novo! Ei! Papai corta, papai corta pra você aqui! O primeiro pedaço é de quem? Cuidado! É da Júlia! Quantos anos você tem? Bolo! Quantos anos? Pega! Acendeu de novo! Ei! Você quer bolo? Tá! Quantos anos você tem? Bolo! Faz dois! 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 Faz assim, dois! 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 É assim, filha! Aqui, ó! Faz assim, dois! 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 Aí! Papai corta o bolo pra ela! Eita! Eita! Você vai tá bonito, não tá, Cúlia? Ui! Que delícia! Vai dar uma bolo! Dá 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 uma bolo! Aí! É seu! É! Segura! Tirar foto! Tirar foto! Ah! Cadê você? Aqui! É! Agora dá pro Thierry! Thierry! Tem dois pratinhos aqui! Aí! Aí! Cortar! Cortar o bolo? Tá! Papai vai cortar! Papai corta! Não! Senão você... Então aqui! Corta o bolo! Corta! Corta! Força! Corta! Corta! Põe aqui! Muito bem! Aí! Corta mais ainda! Vai lá! Põe lá! Corta de novo! Corta! Força! Nossa senhora! Eita! Corta aí! Corta aí! Corta aí! Aê! 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 Dá pra te rir! Dá pra te rir! Dá pra te rir! Obrigado! Aê! Aê! Tchau tchau! Tchau! Maram BO!! Maram e dá!